Bom dia mais uma vez Terlagoas, bom dia Brasil, bom dia aos amigos da Alopédia Caminha da Sorte 1 e 2. Mais uma vez para a gente fazer a live aqui da semana, hoje é terça-feira dia 11, amanhã nós temos a mega cena acumulada em 27 milhões. Só ela acumulou para 27 milhões, os números que foram sorteados no sábado no concurso, 23 e 70 que era o concurso final zero. Então os números sorteados, 7, 31, 37, 42, 44 e 56. A cena não saiu, o jogo total deu 21 milhão e 184 mil, mas não teve ganhador. A Quina foi um show de bola, o prêmio da Quina, somente 27 ganhadores, 87.322 reais e 20 centavos. A Quadra pagou para 3.835 ganhadores, 943, inclusive teve ganhador aqui na nossa lotérica também que eu vou postar mais tarde. E para a quarta-feira acumulada em 27 milhões. Pessoal, também é interessante falar que a Lota Fácil acumula agora todo final zero e ela é diária. E a Lota Fácil é um jogo que eu gosto muito de sempre estar fazendo ela. E nós vamos fazer agora para sexta-feira um bolão com 10 jogos de 17 dezenas. Eles custam 170 reais. Ah, mas é um jogo que eu fico puxado. Mas é um jogo que custa cada jogo, só para você ter ideia, cada jogo da Lota Fácil. Um jogo da Lota Fácil hoje, para você jogar esse valor, você vai gastar 340 reais. Então você está pagando 50% de um jogo só. É Lota Fácil final zero para sexta-feira. Vamos montar um grupo especial. Já faça as reservas de vocês. Já nos chame no zap. Eu vou passar já o telefone do zap aqui. Vamos jogar 10 jogos com 17 dezenas. E vamos jogar também 10 jogos com 16 dezenas. Muitos jogos com 16 e jogos com 17. Então para sexta-feira, final zero, Lota Fácil. Lota Fácil final zero, a gente deve acumular acima de 3 milhões com certeza. Vamos fazer um bolão com 17 dezenas. 10 jogos com 17, 10 jogos com 16, vários bolões exclusivos com 16 dezenas e vários bolões exclusivos com 17 dezenas. Pessoal, só para quem? Ah, mas aí vem o que eu falo. Olha aqui. Lotérica Caminho da Sorte 1. Chama no zap. Esse zap é exclusivo. É o zap exclusivo para jogos. Tudo que você quiser tratar com jogos, você vai tratar nesse telefone. 67-98-471-8438. Esse é o da Lotérica Caminho da Sorte 1, aqui na João Dantas Filgueiras, 1253, bairro Nossa Senhora. E a Lotérica Caminho da Sorte 2, no bairro Maristela, na rua Maria Gleminha Esteves, 1247. Zap da Lotérica Caminho da Sorte 2, 67-98-471-8441. 67-98-471-8441. Qualquer telefone que você falar, você vai ser atendido. E aí, pessoal, se não conseguir, por favor, o meu zap exclusivo. Meu nome é N, eu sou proprietário das duas Lotéricas, tá? 67-99-988-1885. Esse é o meu zap exclusivo vivo. E também tem o, claro, 99-241-4141, tá? Então, pessoal, estamos à disposição aqui. Boa sorte para a nossa quarta-feira. Os bolões da Mega Sena. Bolões de R$60,00, com oito dezenas. E um grupo especial, com 15 jogos, de oito dezenas, R$170,00 também. Boa sorte a todos. Em seguida, a gente vai fazer também já uma gravação, falando exatamente disso aqui. Quina de São João, R$170,00 milhões. Vamos falar sobre os grupos bolões, vai ter uma live especial sobre isso também, ok? Um abraço a todos. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira.